e flutuei pela manhã e avistei teu corredor, sou fruta com e bem te vi Bom dia pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Diquinhas da Sol e hoje eu vou mostrar para vocês aqui ó, quem acompanhou no último vídeo que eu mostrei a estufa quando estava sendo feita e agora ela está pronta gente, finalizado o nosso projeto aqui nossa terceira e maior estufa e foi um sonho de meses, estávamos, como vocês sabem temos as duas aqui não estavam dando conta, essa aqui era de venda, não tinha mais capacidade, não tinha como colocar mais plantas aqui a gente estava cheio de mudas para plantar e não tinha planta para trazer então foi assim uma necessidade mesmo fazer essa estufa nossa e gente como quebrou a cabeça, planejamos tudo aqui eu e a Ju sozinhas e um rapaz aqui da cidade que fez para a gente e ficou muito bom, vou mostrar aqui por dentro como ficou, fizemos tudo assim ó, com pau roliço não é tratado esse tá gente, por isso que eles são mais com diâmetro maior não teria necessidade de ser com esse diâmetro se fosse eucalipto tratado tá, porque ele tratado, ele vem com tratamento contra, enfim, ele não apodrece com facilidade e entre outras pragas assim que se compra, mas é o dobro de preço do que nós pagamos nesse então a Ju optou de comprar esse aqui mesmo por isso esses diâmetros, mas eu achei que ficou muito bonito gente ficou assim uma estufa rústica e bonita as bancadas foram feitas de baixas porque a gente achou que a gente visualizava melhor gente ela tem acho que 60 centímetros de altura só então a gente consegue visualizar melhor as plantas tanto para passar produtos, quanto para identificar pragas, sabe, no miolo e tudo mais porque a gente tinha umas plantas gente aqui eu consigo olhar, ó, aqui são coisas para arrumar consigo olhar e ver realmente se tem coxonilha no centro, no miolo ficou uma altura excelente ideia da Ju e ficou muito boa mesmo e também optamos de fazer assim com ripas além de ser um custo menor do que outros materiais que a gente pensou em fazer pensamos nas telhas, em colocar pedras pensamos em telinhas de galinheiro só que as telinhas, tipo, a gente viu uns amigos nossos também falando assim que não era muito boa que as plantas, os vasos tombam as telhas iam ficar muito caras e além do que, como a gente está usando aqui, ó como eu já vou mostrar pra vocês o sombrite vermelho aqui dentro vai ficar vai reter muito calor as telhas iam esquentar muito deixar as raízes muito quentes então também optamos assim de fazer de ripas, porque dá uma ventilação boa tá vendo, gente? o ar circula dentro da estufa e isso é muito bom para as plantas para evitar coxonilhas, pulgões e tudo mais então assim, foi tudo pensado da melhor forma melhor custo-benefício, entendeu? uma estufa desse tamanho que ela tem 16 metros de lá até aqui, ó são 16 metros de comprimento por 3 de largura não, por 4 acho que é 4 16 por 4 de largura então assim, uma estufa desse tamanho, gente se fosse fazer como estufa mesmo como aquelas compradas iam ficar cerca de 50 mil que nós apressamos e eu considero um projeto assim de baixo custo porque gastamos, tipo assim, muito menos que isso foi um dinheirão para a gente mas foi bem menor do que se tivéssemos contratado uma empresa para fazer uma estufa como a gente vê em Holambra e tudo mais então é isso que eu estou querendo dizer, gente foi um dinheiro muito grande só que, porém, foi menor do que o custo de uma estufa dessas profissional e eu achei que assim ficou muito mais bonito até optamos de colocar o sombrite aqui a 50% vermelho para a gente testar a primeira vez que vamos usar no nosso cultivo e o sombrite vermelho várias pessoas que estão usando assim estão gostando muito porque as suculentas gostam de bastante calor, né? e o sombrite vermelho ele retém muito calor nas plantas e ajuda no crescimento de mudas e tudo mais então vamos fazer o teste depois de um tempo eu volto aqui e falo para vocês se eu percebi real mesmo alguma diferença porque esse sombrite também acho que é duas vezes mais caro do que o preto usamos o preto inteirinho nas laterais e o sombrite vermelho somente em cima, tá? estamos no outono, inverno acho que não chegou o inverno ainda o sol nasce de cá, gente e está se pondo de cá então essa parte inteira aqui, ó pega muito sol entendeu? principalmente a tarde optamos por enquanto de deixar todas as gibifloras desse lado de cá que é onde mais recebe sol e elas precisam de muito sol para não estiolar olha que lindeza, gente olha as gilas, nossa matriz o resto tudo mudinhas para vendas matriz e mudas para vendas da Malna Espanhola curse chocolate rufos enfim, temos muitas plantinhas top aí hoje a gente só trouxe algumas caixas não fez nem diferença nas nossas estufas lá de matriz e de venda mas já começamos aqui a trazer carregar de manhã aqui para já organizar para venda vai ficar bem mais fácil de atualizar o catálogo agora com as plantinhas todas juntas para bater foto para venda para tudo mais então quem quiser comprar plantas com a gente comigo comigo e Caju eu vou deixar o link aí do WhatsApp gente vocês me chamam no WhatsApp tá? e também vou estar atualizando aí o catálogo em breve por esses dias colocando plantinhas aqui promoções então acesse aí o catálogo e me chame no Zap tá bom? olha aqui gente que lindeza que é essa aqui essa é a matriz olha quanta arte essa aqui é uma híbrida de mandala com marrogane olha essa cor gente olha quantos bebezinhos que temos aqui à venda essa é a Miss Sophie e seus bebês carunculata olha que lindeza gente esses daqui são os bebês dela à venda aqui nosso aquário temos muda venda não trouxe para cá ainda enfim gente é isso aí só uma atualização mesmo aqui para deixar vocês a par depois eu faço um videozinho aqui mostrando tudo quando tiver tudo prontinho aqui faço um vídeo para vocês mostrando como ficou tá? ainda vai algumas matrizes aqui matrizes aqui no centro que a gente pretende colocar umas bacias que a gente tem grande de matriz e ah uma coisa que eu não falei ainda para vocês gente que aqui vai ser a parte toda de sombra que vai vir um sombrite escuro aqui por cima 80% porque essa parte que vão ser só para plantas de sombras e folhagens então ó um beijo no coração de cada um de vocês até o próximo vídeo tchau 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 E aí